Hoje eu e a minha irmã, ela tá ali atrás das câmeras, a gente decidiu fazer um hambúrguer gigante Com esse pãozão aqui, dá pra ter uma noção do tamanho dele E a gente vai fazer com a receita do cheddar do McDonald's que eu já tenho aqui no canal Lá 4 anos atrás, então gente, precisa de muitas poucas coisas pra fazer Faltou a sopa de cebola, eu também não sei onde botei Olha, a gente vai usar meio quilo mais ou menos de carne moída De um pão, que a gente tentou achar o pão australiano, mas a gente não achou A gente vai precisar de molho shoyu, que como eu peço muita comida japonesa, então tenho vários sachezinhos desse Pra poder fazer a cebola do cheddar, que ela tem shoyu, né? A gente vai precisar do creme de cebola pra poder temperar a carne do hambúrguer Uma latinha de creme de leite do cheddar e do requeijão cremoso, que é uma coisa a mais que eu vou incluir Que a minha irmã já fez, ela falou que fica muito bom Você vai colocar uma quantidade mais ou menos como se você fosse colocar algum tempero, assim Não tem uma quantidade muito certa, depende do seu gosto O creme de cebola pode parecer estranho, gente, mas deixa a carne com gosto igualzinho Igualzinho o sanduíche do McDonald's Mexe, tem que misturar bem Como ela é meio consistente, vai ajudar a gente a modelar, né? A fazer o hambúrguer Eu usei quase o pacotinho inteiro, gente Porque ela não tem muito sal, o gosto dela não é muito forte Então não precisa ficar com medo de ficar muito salgado Aí, gente, eu vou usar essa forma daqui pra fazer a carne Ela é bem maior do que o pão que eu vou usar Um pouquinho maior, na verdade, só que quando a gente frita a carne, ela normalmente encolhe Então, olha, tá vendo? Vai ficar bem certinho Eu vou colocar um pouquinho de farinha, só um pouco mesmo, pra não ficar muito com gosto de farinha Só pra dar uma consistência maior Olha, gente, é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, tá? A gente tá seguindo nossos instintos culinários, não são muitos Eu vou colocar um pouquinho de azeite, pra ver se não gruda, né? Que a gente vai usar essa forma só pra modelar ela Depois a gente vai tirar pra poder fritar, né? Eu achei até que meio que seria muito Mas não, vai ficar na medida certa Tá vendo o tamanho do pão que você comprar? Dá pra você, tipo, servir pra sua família inteira Fazer, tipo, uma pizza de sanduíche, de cheddar, imagina Isso é um sucesso de um tá bem É porque parece que é muito, mas a sopa de cebola tem pouquinho sal, entendeu? É mais pro gosto que ela dá A gente sempre usava essa expressão, né? Tá gostoso, mas não é gostoso de bom Tá bom também, mas tá gostoso de com muito gosto Gente, eu coloquei um pouquinho, olha, desse tempero daqui Que ele é de alho e cebola Só que isso aqui a gente colocou porque a gente gosta mesmo A carne do McDonald's, se vocês perceberem, ela é meio... Ela não tem muito tempero, sabe? Se você botar só o creme de cebola, já vai dar o gosto bem da carne Agora eu tenho que achar uma frigideira que seja desse tamanho Pra gente conseguir fritar Hum, essa frigideira vai grudar Mas essa é a maior que eu tenho Tem uma quadrada aqui Então, gente, a gente vai pincelar um pouco de manteiga aqui na frigideira Porque essa não é antiaderente, mas é a maior que eu tenho Então tá uma mochila aqui de cebola com água E agora vamos ver se vai soltar a carne aqui, né? Não Olha, eu peguei aqui uma faca Eu acho que também não vai dar certo Caso não solte, gente, eu posso assar ela um pouco no forno e depois terminar de fritar na frigideira Porque ela... como a carne tá cremosa, né? Eu acho difícil ela soltar Ih, certinha! Olha esse hamburgão, gente Olha só em relação à minha cara Olha isso Dá pra ter noção... é porque assim, mostrando só ele, não dá pra ter noção do tamanho, né? Olha isso Vamos torcer Porque essa minha frigideira realmente é muito ruim Vamos torcer pra não grudar Vem comigo Olha, a gente já tá fritando aqui Então, gente, coloquei aqui cinco fatias do cheddar E aí você já coloca o creme de leite Eu vou botar mais ou menos meia, uma meia caixinha dessa aqui de creme de leite E aí mistura bem No início parece que não vai dar certo É tipo, o cheddar que eu fiz da outra vez no vídeo foi só assim, com creme de leite e cheddar Mas a minha irmã deu uma ideia que eu achei maravilhosa De usar esse requeijão cremoso, olha, não sei se tá dando pra ver, tá focando? E, gente, a gente provou um pouco aqui Isso aqui é cheddar puro Eu não sei se todas as marcas são assim, mas esse daqui é muito bom E aí a gente vai colocar... olha, aqui ele fica dessa cor Mas se misturar bem, daqui a pouco ele começa a ficar na cor de cheddar Já parece que vai dar errado, mas ele dá certo, sim Metade de uma lata desse daqui Pra ficar bem cremoso Agora, então, é só você ficar mexendo até ele pegar uma consistência, né? É bom usar uma panela antiaderente, senão gruda tudo no fundo, né? Então, gente, enquanto minha irmã tá ali terminando de fazer o cheddar Eu vou aqui colocar a cebola A gente cortou meia cebola, né? E essa cebola a gente vai fazer com molho shoyu Então você vai colocando a quantidade até você ver que ela absorveu bastante Eu vou colocar um pouquinho de manteiga também pra dar um gostinho Não precisa fritar muito não, porque a cebola do cheddar não é muito frita Mas claro que em casa você pode adaptar e fazer da forma que você gosta mais, né? Quando tiver mais ou menos assim, a gente já pode colocar o shoyu Só na frigideira, no chão não E olha, gente, fica igualzinha a cebola do cheddar Você vai dando uma mexidinha até ele absorver Até a cebola ficar bem marrom E agora vamos montar o sanduíche, né? Já estamos aqui com todos os ingredientes que a gente vai precisar E agora vamos cortar o pão Como eu sei que eu sou um pouco desastrada Eu comprei até dois pães, caso aconteça alguma tragédia com esse Olha, gente, foi uma dificuldade pra encontrar esse pão Eu sempre via na padaria esses pães, é que eu não precisei A gente demorou, fomos em umas cinco padarias e mercados pra encontrar E não encontramos o... é árabe? Não O australiano, que seria o ideal pra fazer o cheddar Vamos botar o cano Olha de tão pesada que ela tá, gente Tá em cartão da colher A gente deixou ela fritar com uma tampa em cima pra poder cozinhar bem por dentro Olha só, tá vendo como ela diminui? Quando frita, ficou no tamanho certinho do pão Agora a gente vai colocar as cebolas caramelizadas Aí se você gosta de muita cebola, bota muita Você não gosta de muita ou são do chaceu, você bota pouco E agora, gente, o cheddar Olha só, depois que ele esfria, ele engrossa bastante Então se você achar que tá muito líquido Espera ele esfriar que ele vai ficar assim Aí você coloca Olha isso, gente Gente Tô me sentindo no cajimela Pronto, temos nosso hambúrguer gigante Olha como ficou bonito Ficou um hambúrguer mesmo É uma pausa para o samba Tá o final de semana Toda esperando fazer esse hambúrguer Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Claro que a gente vai experimentar agora O vídeo não acabou É... vou cortar Acabou de começar Seria pronto como essa Quarto meio, quatro pedaços Tem assim, né? Tem que criar aquela faca preta Até com essa faca Quase foi até o final Como ficou por dentro É importante quando vocês forem fritar a carne de vocês Ou coloca no forno Dependendo do tamanho Ou então você faz igual a gente fez Colocar uma tampa Que aí ele cozinha bem por dentro E... pode ser Então, gente Agora eu cortei uma fatia dele, olha Cortei tipo pizza também Uma fatia para provar A carne do cheddar normalmente Ela é mais grossa do que a dos outros sanduíches Então ela ficou bem grossa Então vamos ver Muito bom Olha isso Colocou um golzinho no McDonald's mesmo Eu tô com muita fome, não é possível É, pode ser também Cadê aquele papel? Vou finalizar o vídeo que a gente vai comer agora com batata Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei Siga a minha irmã lá no Instagram Vou deixar o Instagram dela aqui também Vamos lá, comenta para gravar o vídeo comigo Aparecendo Então, um beijo para todo mundo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí